Agora que na live você me deu uma oportunidade pra gente falar, já que você tá falando de pivô, tudo bem, não tem nada a ver pra PIC11, mas não tem como não registrar aqui no canal, porque eu quero falar aqui no canal com você sobre o fenômeno, o fenômeno das Filipinas. Que os filipinos consideram o novo Denil Karim Abdul-Jabbar das Filipinas, o novo Miao Ling das Filipinas. Que era a tua opinião, Krishna, pra você falar o que é que você tá falando de mobilidade? Olha, eu vi muito o highlight desse rapaz, ele sabe arremessar de três, é um 7.2, 7.3, mas é um jogador que sabe, tem mobilidade, arremessa de fora, mas assim, é a minha visão. Agora é o teu espaço, Krishna. Fala aí pra galera sobre esse fenômeno da internet que talvez alguns, tudo bem, possa estar acompanhando no canal, pode não estar acompanhando no canal. Fala sobre ele, Kai Soto! Kai Soto é um fenômeno aí de publicidade, de mídia aí, tem crescido bastante. Os relatos que eu li sobre ele nos treinamentos é que ele foi bem, né? Ele é um cara que ainda fisicamente não tá pronto pro choque que tem NBA ali, né? Ele é um cara que vai necessitar de adquirir mais massa muscular, apesar de não ser um cara fraco, como era o Porzingis, como é o Pocoshevski, não, ele não é um cara assim, mas ele vai ter que adquirir mais massa muscular pra hora do contato. É um jogador que tem bastante recurso, tem bons recursos técnicos, tem um arremesso praticamente bonito, eficaz, né? Um cara que já tava jogando na liga profissional australiana, né? Isso, isso. Então é um cara que tem já essa experiência profissional. Eu acho que ele não vai, eu particularmente, eu acho que ele não vai ser draftado. Eu acho que a gente consegue assinar com ele e undraft, né? Sem ser fora do draft, a gente consegue assinar com ele. Eu vejo que é um cara que tem, mas o que eu me questiono, assim, de um cara tão alto é a questão da mobilidade lateral, né? O tanto que a NBA exige hoje de drops, né? De trocas e de marcação, ele vai ser fácil, sempre vai ser alvo, né? Então, essa parte da velocidade lateral do deslocamento, que a gente vê dificuldade muito com o Rudy Goberti, tem muita essa dificuldade. Jogadores que são sempre visados, assim, né? Na hora que o ataque tá, eles buscam a troca até ficar com ele fora do garrafão pra fazer o ataque ali. Jogadores mais rápidos, né? Não tem aquela lateralidade tão grande o pivô, então, diferente de outros, né? Por exemplo, o Noel é um cara que tem essa recuperação boa quando tá saudável, né? Outros pivôs que tem essa característica. Assim, o Noel no ataque é uma menos, né? Não dá pra falar na verdade. Concordo. Ele passa vaselina na mão, cara. Não tem explicação, ele não consegue segurar a mão, cara. Segurar a bola, bro. Entendi. E quero também que você deixe registrado aqui, Burke. Porque você sabe, né? Eu tenho um carinho agora pelas Filipinas, cara, que é gigantesco, cara. O que faltava pro canal de que fez o Brasil monetizar, o Caixoto e as Filipinas ajudaram. Thank you so much, Filipinas. Thank you so much, Caixoto. Enfim, falando sobre Caixoto, velho. Se tem alguma opinião formada ou não formada que seja sobre Caixoto, esse fenômeno das Filipinas e que os Filipinos, assim, olha, eu nunca vi um jogador, cara, tão idolatrado, mas tão idolatrado, né? Nas redes sociais como eu tô vendo, cara, sobre Caixoto. Que pode ser o primeiro filipino, né? Nascido lá nas Filipinas a jogar na NBA. Então, eu queria sua opinião sobre Caixoto, Burke. Eu acho um jogador mediano. Acho que dá pra ser o player da NBA, dependendo do desenvolvimento, como for andar. Mas fica aqui a crítica que faltava a comunidade brasileira fazer o mesmo pelo Gui Santos, né? Porque falta muito esse buzz. Falta muito esse buzz do Gui na NBA. E falta esse buzz até pro Didi. Falta muito valor pros jogadores brasileiros que estão lá já e que estão pra entrar, né? Não sei, eu acho que talvez isso até atrapalhe um pouco na entrada de jovens jogadores aqui do Brasil na NBA, né? Porque aqui tem fãs? Tem. Mas eu não vejo eles exaltando tanto assim os jogadores brasileiros. Mais os que já jogaram, que tiveram carreira de pedidoso. Andrinho, Varejão, Thiago Splitter. Mas sobre Caixoto, é uma jogada mediana. Eu acho que vale pegar no segundo round legal. Pode ser, mas também acho que dá pra pegar um drafted. Mas eu também não tenho muita opinião formada, não. E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal NickFansBrasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal NickFansBrasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal NickFansBrasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Pra ajudar com que o canal NickFansBrasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, NickFans. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!